Olá, Quintuano! Como você está fazendo? Então, gente, na aula de hoje, nós vamos aprender a como descrever a nossa família. Para isso, a nossa aula vai ser dividida em várias partes. A gente vai ver um pouquinho de assunto e fazendo atividade ao mesmo tempo, tá certo? Então, para a gente começar, para a gente ver realmente esse passo a passo de como descrever muito bem a nossa família, vamos começar revisando quais são o vocabulário inglês de parentes, tá certo? Então, preste atenção agora que nós vamos ver como é que eu falo pai, mãe, tio, tia, alguns você já deve conhecer. Então, vai aproveitar esse vídeo para poder revisar, vai aproveitar essa aula para lembrar de algumas palavras que você já sabe e ver algumas palavras novas para ver como é que talvez você sabe como é que diz primo, como é que diz sobrinho, sobrinha, tio ou tia. Não? Então, vamos aprender agora. Let's go! Então, como estamos vendo isso aí, temos aí family members in English, os membros da família em inglês, tá certo? Temos aí cousin, sister, uncle, aunt, grandmother, father. Vamos ver como é que a gente chama cada um, tá certo? Vou mostrar aqui agora os vocabulários e suas traduções, tá certo? Vamos lá. Como a tradução está do lado, eu só vou repetir em inglês, ok? Vamos lá. Mother Father Me Sister Brother Uncle Aunt Nephew 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 Cousin Cousin Grandfather Grandmother Wife Husband Son Mais uma vez. Aunt, nephew, niece, cousin, grandfather, grandmother, wife, husband, son, daughter, granddaughter, grandson. E a parte da família de cada um e montar e descobrir o que é que é de cada pessoa, tá certo? A gente vai se moldar por Bruno, que é me, eu. Tipo, nós vamos ser Bruno nesse momento pra descobrir quem é o parentesco de Bruno, tá certo? A gente vai se guiar por ele. Então, vamos lá. Na letra A tem Carolina is my, Carolina é o que dele? Volta aí na família e veja o que Carolina é dele. Logo ao lado de Bruno tem Carolina e aparece sister. Lembra o que é sister? Muito bem, irmã. Aí volta lá pra página e na letra A coloca sister. Então ele tá dizendo assim, Carolina is my sister. Carolina é minha irmã. Very good. Na letra B. Gustavo. Então, logo em seguida, depois de Carolina, também tem Gustavo. Embaixo de Gustavo aparece brother. Deixa eu voltar lá. Então tem escrito assim na letra B. Gustavo is my brother. Escreve aí. Brother. Então o que é brother? Brother é irmão. Então ele quis dizer o que com Gustavo is my brother. Gustavo é o meu irmão. Very good. Na letra C tem Carlos is my... Quem é Carlos? Hum... Hum... Tá logo em cima. Carlos. Father. Então lá. Carlos is my father. Escreve aí. Father. Carlos é o meu pai. Very good. E depois, pra finalizar, na letra D tem Juliana. Juliana is my... Quem é Juliana? Hum... Do lado de Carlos tem Juliana. Mother. Mãe. Então escreve lá. Juliana is my mother. Escreve aí. Mother. Ok? Terceiro. Questão number three. Read the sentences and check the best alternative to complete them. Então lá. Agora tem que prestar bem atenção. Porque agora não é pra se guiar somente por Bruno. É Bruno? É. Por Bruno. Vamos se guiar por outras coisas. Vamos lá. Juliana is Carlos. Juliana é o que de Carlos? Vamos procurar Carlos aqui. Hum... Hum... Juliana é a esposa de Carlos. Então vou marcar. Sister ou wife? Hum... Wife. Marca aí. Wife. Porque sister é irmã. Ok? Quando marca, escreve do lado pra fixar aí na mente como é que escreve. Então, Juliana is Carlos' wife. É a esposa de Carlos. Letra B. Graziella is Elizabeth. O que é que Graziella é de Elizabeth? Hum... Quem é Elizabeth? Hum... Elizabeth. Então, Graziella, ela é o que? Ela deve ser filha de Elizabeth. Não é? Então... Graziella is Elizabeth. Aunt ou daughter? Daughter. Porque aunt é tia. Então, Graziella é tia de Elizabeth? Não. Ela é a mãe, né? Então, Graziella é filha de Elizabeth. Então, Marca aí. Daughter. Letra C. Guilherme is Bruno's... Hum... Hum... Guilherme, Guilherme, Guilherme... Hum... E aí, acharam? Hum... Guilherme is Bruno's... Hum... Aqui aparece nephew, não é? Que tem aqui todos eles que estão ligados a Bruno. Então, é nephew. Então, Guilherme is Bruno's nephew. Brother? Não. Letra D. Roberto e Sandra. Quem é Sandra? Hum... Roberto e Sandra estão juntos, né? Então, Roberto é marido de Sandra. Então, Husband. Marca aí. Husband. Porque uncle é tio. Nada a ver, né? E por último, Carolina is Roberto's... Hum... Carolina... Carolina... Achei. E Roberto... Hum... Roberto deve ser o avô de Carolina, né? Então, muito bem. Carolina is Roberto's grandfather. Ok? Marca aí. Carolina is Roberto's grandfather. Muito bem. Agora, a gente vai ver aqui, ó. Percebam que tem aí, ó, na questão 81. Sigam comigo. A gente vai ver aqui como é que funciona o meu verbo to be. Vocês vão ver aí como é que funciona no próximo vídeo, o verbo to be. E daqui a pouco, a gente continua aí na página 81 pra fazer algumas atividades e ver como é, direitinho, como é que ele trabalha. Tá certo? Pay attention. Vamos entender agora um pouquinho como funciona o verbo to be. Certo? O verbo to be, como eu falei agora, ele é um verbo que ele pode ser o verbo ser ou o verbo estar. Por exemplo, no português, quando eu quero conjugar o verbo ser no presente, eu vou dizer assim, eu sou, tu és, ele é, ela é, nós somos. Então, pode dizer assim, ah, eu sou, eu sou bonito, I am. Ok? Pra dizer você é, eu digo you are. Ok? E também é o verbo estar, pra dizer eu estou, tu estás, ele está, tá certo? No inglês, eu tenho esses dois verbos. Eu tenho o verbo ser e o verbo estar. Já no inglês, eu posso usar esses dois verbos em um só, que vai ser o verbo be, tá certo? Mas a gente também chama de to be porque ele está no infinitivo, ou seja, quando ele não está conjugado. Quando eu conjugo o verbo to be, aí ele vira esses verbos que estão aí, ó, esse am, que é am, esse are, que é o are, e esse aí do meio, que é o is, que é o is. Ok? Essas são as três formas de conjugar no presente o verbo to be. Am, are, is. Ok? Vamos repetir o que está aparecendo aí da esquerda para a direita. Vamos lá. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Very good. Agora, o que é a, you, he, she? O que é you? O que é they? O que são isso? Eles são os pronomes. Ou seja, são algumas palavras que a gente utiliza para colocar no lugar, no lugar do nome de pessoas, nome de animais, de objetos. Tá certo? A gente chama de pronomes. Ok? Vamos ver como é que a gente traduz eles. Veja aí. O I vai ser eu. Então, se eu digo I am, pode ser traduzido eu sou ou eu estou. Ok? You, tanto pode ser no singular como também no plural. You are. You are pode ser você é ou você está. He is. Ele é ou ele está. She is. Ela é ou ela está. It is. It é um pronome que pode ser tanto ele como ela, quando a gente traduz para o português. Mas, it, a gente vai utilizar quando não é pessoa. Pode ser um animal, pode ser um objeto ou outra coisa. O tanto que não sejam pessoas. Tá certo? We are. We are. We significa nós. Então, quando eu digo we are, pode ser nós somos ou nós estamos. You are. Também pode ser, é do mesmo jeito, só que pode ser no plural. Vocês são ou vocês estão. E, por último, nós temos they. They significa eles ou elas, no plural. Então, se eu digo they are, eles ou elas são ou estão. Ok? Tem como abreviar, se vocês verem aí. Por exemplo, vejam que o I am, eu abrevii e ficou I. Eu coloquei uma apóstrofe, que é esse sinal que parece uma vírgula e fica lá em cima. Fica I, apóstrofo, am. Então, fica am. É assim que a gente pronuncia. Am. Ok? Eu posso falar normal, sem estar abreviado. I am ou abreviado. I am. You are. You're. He is. He's. She is. She's. It is. It's. We are. We're. You are. You're. They are. They're. Vamos repetir agora somente os abreviados, tá certo? Let's go. Vamos ver agora como é que eu posso aplicar em frases esses pronomes com o verbo to be. Por exemplo, se eu quero dizer, eu sou bonito ou bonita, eu posso dizer assim, I am beautiful. Veja que eu utilizei I am, tá abreviado, mas significa eu sou. E depois eu coloquei esse adjetivo beautiful, que pode ser tanto para homem como para mulher. Então, eu sou bonito ou eu sou bonita. I am beautiful. You are my sister. Você é minha irmã. You are my sister. He is my uncle. Ele é o meu tio. He is my uncle. We are happy. Nós somos felizes. Ou pode ser também, nós estamos felizes. We are happy. E por último, they are here. Eles estão aqui. They are here. Ok? Então, é assim que a gente vai utilizar o verbo to be. Então, após ver como funciona o verbo to be, vamos ver agora na página 81. Como é que ele está aí, tá certo? Então, vamos ver aqui Bruno falando um pouco da família dele. Então, vamos na ordem, tá? Primeiro ele fala. Repete comigo. Ela é Juliana. Ele é o meu cachorro. Ele é o meu cachorro. Nós somos Bruno e Gustavo. Nós somos Bruno e Gustavo. Você são José e Gabriela. Vocês são José e Gabriela. Eles são Roberto e Sandra. Eles são Roberto e Sandra. Vejam que o verbo to be também é utilizado para apresentar as pessoas. Quando eu falei I am, eu sou, you are, você é, he is, ele é, she is, ela é, ok? Para apresentar as pessoas também, ok? Vamos agora fazer a atividade e ver se a gente está certo, né? Atividade na página 82. Na quinta questão tem... Look at the pictures and complete the sentences. Letra A. Letra A. Eles estão se apresentando, né? Eles estão se apresentando, né? Eles estão se apresentando, né? Eu sou Mary. Eu sou Mary. Então, I. I am Mary. O pronome eu em inglês é utilizado pela letra I. I. Que a gente pronuncia I. Então, I am Mary. Eu sou Mary. E por último, ela está apresentando um pássaro. Então, lembra que o pronome que a gente utiliza com animais é it. Que é o I-T. It. Então, it is my pet. Esse é o meu animal de estimação. It is my pet. Então, ficou he na letra A. Letra B, we. Letra C, I. E letra D, it. Ok? No sexto, tem para completar as frases. E marque com os seus contracted form. Com a sua forma abreviada. Tá certo? Aí, vocês já sabem, né? Que no vídeo que eu mostrei, vocês vão colocar aqui qual o verbo to be de acordo com os pronomes. Então, I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. And they are. E depois, vocês vão marcar aqui quais são as abreviações dele. Ok? Na próxima questão, no sétimo quesito, vocês vão marcar qual melhor se encaixa, né? Na letra A tem. Seria melhor. He is my uncle Márcio. Ou she is my uncle Márcio. O primeiro, né? He is my uncle Márcio. Porque Márcio e uncle é tio Márcio masculino. Se fosse she is, seria ela é. Eu tô falando masculino. Então, ele é meu tio Márcio. He is my uncle Márcio. Letra B. You are my favorite relative. Ou I am my favorite relative. Tipo, eu sou meu parente favorito. Nada a ver, né? Você é. Que ela tá falando com ela, né? Você é meu parente favorito. Então, you are. Então, you are my favorite relative. Letra C. It's my dog. Ou they are my dog. Só tem um cachorro, né? Então, it's. It's my dog. Letra C. We are a big family. Ou he is a big family. Tem muita gente, né? Então, we are a big family. Nós somos uma grande família. Se fosse he, se fosse circular he, seria ele é uma grande família. Não faz sentido nenhum. Letra E. Estamos aqui, ó. Marcando esse daqui. Letra E. Vamos para esses dois aqui. She is my sister. Ou I am my sister. She is my sister. Ela é minha irmã. Se for circular I am, eu sou minha irmã. Em outro mundo pode fazer sentido, né? Aqui não. E por último, na letra F. They are Alana, Amanda, and Natasha. They are my kids. Ou he is Alana. Não. Já corta he, porque he é voltado para masculino. Ele. E tem duas meninas aí, né? Então, corta. Então, they are Alana, Amanda, and Natasha. Ok? Very good. Para a gente finalizar agora, nós vamos para falar sobre os pronomes possessivos. Preste atenção agora como é que eles são utilizados em inglês. Pay attention. Então, gente, como eu acabei de explicar para vocês, a gente vai falar agora sobre os pronomes possessivos, tá certo? Que eles vão dar a ideia de posse, quando algo pertence a alguma coisa, tá certo? A gente vai ver aí que eles estão interligados ao pronome sujeito. Esse que está escrito aí, subject. Que a gente já aprendeu, que é I, she, he, it, you, they, and we. Que, respectivamente, são eu, ela, ele, it. Que pode ser ele ou ela para objeto, animal. You, você, né? They, eles ou elas. E we, que é nós. A gente vê que eles estão interligados aqui, ó. Porque eles têm essa conexão. Então, ó. I está ligado a my, she, her. Ok? Então, cada um tem o seu pronome possessivo. Vamos repetir, antes da gente ver o que cada um significa, vamos repetir a sua pronúncia, tá bem? Bom, segue comigo. My, her, his, it's, your, their, our. Again, my, her, her, his, it's, your, their, our. Ok? Vamos agora ver o que cada um significa na sua tradução no português. My, pode ser meu ou minha. Ou pode ser também no plural, meus ou minhas. Por exemplo, se eu quero dizer meu lápis. My pencil. No plural, meus lápis. My pencils. Ok? Por exemplo, minha boneca. My doll. No plural, minhas bonecas. My dolls. Your, pode ser seu ou sua, seus ou suas também no plural. Por exemplo, a sua bolsa. Your bag. Your bag. Ok? Quando eu quero dizer que algo é dele, eu falo his. Ou quando pertence a alguma mulher, né, no feminino, dela. Her. Our significa algo que é nosso, nossa, pertence a mais de uma pessoa e eu estou incluído, ok? Quando nós estamos incluídos. Eu, o falante, né, quem fala também está incluído. Então, é algo que é nosso. Então, em inglês eu falo our. E por último, eu tenho their. Que é o plural de his and her. O plural dos dois vira their, que significa deles ou delas, ok? Vamos repetir. My. Your. His. Her. Our. Their. Very good. Vimos agora como é que a gente monta nossas frases, né, utilizando os pronomes possessivos, não é? Vamos ver aqui, na página 84, como Olivia está se apresentando. Aqui, ó. Vou seguir por aqui, tá certo? Aqui, vocês vão repetindo comigo. Na página 84. Então, primeiro, repito aí. My name is Olivia. My name is Olivia. Meu nome é Olivia. Então, ela está se apresentando. Ela disse my name. Meu nome, ok? Depois, ela pergunta. What's your name? Qual o seu nome? Veja que ela utiliza your. Seu. What's your name? Depois, ela apresenta o irmão. He is my brother. His name is John. Ele é meu irmão. O nome dele é John. Veja que está falando algo que pertence a ele. Ou seja, o nome. Name. His name. O nome dele. Ok? His name is John. Depois. Repeat. She is my sister. Her name is Emily. Ela é minha irmã. O nome dela é Emily. Veja agora que o nome pertence a uma pessoa feminina. Ou seja, dela. Por isso que eu coloco her. Her name. O nome dela. Ok? Então, her name is Emily. O nome dela é Emily. Próximo. This is Kitty. It's my cat. Este é Kitty. It's my cat. Ok? This is Kitty. It's my cat. Ok? We are cousins. Nós somos primos. Our names are Jenny, Peter and Olivia. Então, nossos nomes são Jenny, Peter and Olivia. You are my nieces. Vocês são minhas sobrinhas. Your names are Paula and Vanessa. Seus nomes são Paula e Vanessa. E por último, they are my grandparents. Eles são minhas avós. Their names. O nome deles. Are Beth and Jeremy. O nome deles são Beth and Jeremy. Veja que ela utilizou os pronomes para indicar os nomes pertencentes às pessoas. Ok? Então, vamos ver agora a montar aí nossa atividade. Questão 9. Read the sentences and complete the crossword with the missing words. As valias trazes e completar as palavras. Vamos lá. As palavras cruzadas. Na letra A tem I have two sisters. Eu tenho duas irmãs. Names are Jessica and Lily. O nome delas são Jessica e Lily. Como é que eu digo delas em inglês? Yes. Their. Their names are Jessica and Lily. Você coloca their. T-H-E-R. Their. Que significa deles ou delas. Ok? Assim que você copiar aqui, também coloca aqui em referência. Letra A. Bota aqui. Letra A. Escreve aqui no caça-palavras, né? Palavras cruzadas. Their. Letra B. This bird is Lucy. It's my favorite pet. It's. I-T-S. Very good. Letra C. This woman is really special to me. Essa mulher é muito especial para mim. Name is Janice and she is my aunt. O nome dela é Janice e ela é minha tia. Como é que eu digo dela? O nome dela. Her. H-E-R. Her. Her name is Janice and she is my aunt. Letra D. Letra D. He is my cousin and name is Anthony. Ele é o meu primo. E o nome dele é Anthony. Como é que eu digo dele em inglês? Yes. His. H-E-S. His. Letra E. I am Charlie and you. Eu sou Charlie. E você? What's your name? Qual o seu nome? Your. What's your name? E por último na letra F. I am Jeremy. And this is father. Eu sou Jeremy. E este é? Com certeza ele está apresentando o pai dele. Ou seja, nesse caso, meu pai. My father. Ok? Então coloca my. M-Y. My father. E para finalizar, a questão 10. Read the questions and match them to their answers. Leia as perguntas e marque de acordo com as suas respostas. Na letra A. What is your father's name? Aqui, ó. My father's name is Nathan. Marca aqui, letra A. Letra B. Who is Agnes? Quem é Agnes? She is my daughter. Ela é minha filha. Letra B. E na letra C. What's your aunt's name? Qual o nome da sua tia? Her name is Joanna. O nome dela é Joanna. Ok? So, we finished this part. Finalizamos. Essa aula hoje ficou bem grande. Ficou bem grande. Porque a gente viu três assuntos aí de uma vez. A gente revisou família. A gente aprendeu um pouquinho do uso do verbo to be. E também a gente viu como utilizar os pronomes possessivos. Tá certo? Continue estudando. Continue praticando. Para não esquecer. Ok? See you next time. Bye.